Os crocodilos são grandes répteis pré-históricos encontrados nas regiões tropicais mais quentes do mundo. A família dos crocodilos consiste em 23 espécies, 14 das quais são comumente chamadas de crocodilos. De alguma forma os crocodilos estão neste planeta a cerca de 6,5 a 245 milhões de anos. Esses grandes répteis são os predadores finais que são críticos para o seu sucesso contínuo. Os crocodilos variam em tamanho desde crocodilos pigmios africanos que crescem até mais de 1,80m até crocodilos de água salgada que crescem até mais de 6 metros. Os crocodilos têm corpos grandes e largos, pernas curtas e caudas longas. e musculosas. Eles têm uma pele grossa e dura com escamas ósseas semelhantes a placas. Os dentes de todos os crocodilos são pontiagudos, afilados e localizados na parte externa das mandíbulas. Os crocodilos têm cabeças longas e pontiagudas com olhos e narinas no topo da cabeça. Os crocodilos nunca param de crescer. Os animais envelhecem e crescem com algumas espécies vivendo até 75 anos. Os crocodilos são répteis semi-aquáticos que passam muito tempo nadando. Como todos os répteis, eles são de sangue frio, então eles precisam passar um tempo em terra tomando sol. Os crocodilos vivem nas regiões mais quentes e úmidas das Américas, África, Ásia e Austrália. Os crocodilos são completamente carnívoros e têm o ácido estomacal mais forte de todos os vertebrados, para que possam digerir ossos e conchas. Os crocodilos são predadores de emboscada e muitas vezes nadam perto de suas presas enquanto bebem nos rios. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri